Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é dormir, até faça mal Pela cidade eu andarei, tentando encontrar Uma empresa pra poder contratar Empregou, tenho que encontrar, eu sei Emprega eu encontrarei Empregou, juntos teremos que entregar comigo Empregou, tenho que encontrar, eu sei Emprega eu encontrarei Vai ser grande a minha emoção Empregou, quando eu encontrar Quando eu encontrar Empregou